Emoções, os cinco movimentos, os cinco elementos, como que a gente pode nos orientar através da identificação das emoções, para que isso possa nos guiar também no diagnóstico e num tratamento com mais resultado. Primeiramente, a gente tem que ter o conceito geral, que não existe nada que seja absoluto. A emoção não é absoluta, o físico não é absoluto, o mental não é absoluto, uma emoção específica não é absoluta. A gente tem questões físicas, a gente tem questões mentais, emocionais, e a gente, quando vai fazer um tratamento com acupuntura, auriculoterapia, terapia oriental, a gente precisa identificar, não especificamente as emoções, mas a gente precisa estar atento aos desequilíbrios.